Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? E hoje, eu estou aqui para vocês, rico versus pobre. E se vocês verem, verem comem. Ai, nossa, mas como eu estava bonito, eu espero mais vender daquela vez. Bom, hoje, eu abri... Ah, tem alguém me ligando no meu celular, meu. Olá, alô? Sim, sal, sal. Sim, claro, para marcar no horário. Claro, tá bom, tchau. Marquei no horário para ver a manicure. Ah, acho que ela chegou. Pobre, pobre fazendo a mesma coisa que a rica, mas bem diferente. Ai, e aquela festa, estava muito desagrada. Aquela festa de São João. E a grande, se eu requebrava, vá para lá, vá para cá. Eu adoro fazer o seu joelho. Eu adoro fazer o seu joelho. Cabelo da gripe, molhou o cabelo, Marquei? Não, meu cabelo só molha com o seu joelho. Cabelo da gripe, vá para cá. Na escola, eu não trouxe muito. Cabelo da gripe, vá para cá. Goção? Fabiano da gripe, vá para cá. Fabiano da gripe, vá para cá. Fabiano da gripe, vá para lá. Fui, ela está gostando de facerem jogando. Eu adoro fazer o seu joelho. Ia vai. O meu irmão já me chamou, deixa eu ir RICO RICO mostrando Fazendo o vídeo mostrando Suas coisas novas Ai, bom, eu vou gravar um vídeo Vou pegar aqui meu celular E colocar aqui Olá, galinha do YouTube Eu Vou fazer Vídeo mostrando Todos Meus Minhas coisas da Boticário E bom Bom, vamos começar O Alfred já Colocou tudo aqui Bom, vamos começar Por esse Esse produto Bem caríssimo Olha Bem carinho Da Boticário Boticário Bem Boticário O segundo É esse Olha Esse perfume É Sophie Quase ninguém consegue comprar ele Só eu Olha só Aqui está escrito Sophie Mas está escrito Do errado Está escrito Só Sophie Mas é Sophie E My Último É Não é Não é No último Bom, eu tenho Esse aqui da Boticário Olha Cadê? Aqui Da Boticário Cadê o nome da Boticário? Aqui em cima E o que sobrou de última? Esses dois Dois Shampoos Bem caríssimos da Boticário Dois 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 Deixam Like Vamos E Isso Minha mãe está me chamando Vou lá Pobre Mostrando suas coisas Da Boticário Duas coisinhas Bem pequenininhas Da Boticário Ai Meu Deus Vou mostrar Vou fazer um vídeo No Youtube Coisinha da Boticário Os meus dois De nada Boticário Bom Deixa eu ajeitar aqui Meu Salá pequenininho Mesmo Oi Carinho do clube Tudo bem Que gostei E vou mostrar meus Perduos velhinhos Da Boticário Bom Vamos lá Bom Vamos começar Por Esse daqui Ó Ó Ó A validade dele Lins Desculpe Gente É que Ele Ele Pobre Olha só A validade dele E olha só E sopia Que quase Que aquelas Riconas Dizem que Ninguém Consegue Comprar Vai já Começar Pra ver Consigo Ó Sofia Sofia Mas Esse Sopia Que é Perfeito Para Sopia Sopia O Foi do ano passado E eu sou Coisa Presente E eu Tava É Foi isso Eu só tenho 10 De Tênis E Tchau 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 Bom Gente Acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like E já já vou fazer mais outro vídeo Que está mostrando A minha Cadinha Minha Bom Então espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like E esqueça Se inscreva no meu canal Márcia Fernanda de Souza Rebelo Mas não Eu Eu coloquei o meu nome No nome da minha mãe Bom Então Tchau Tchau Galerinha Um beijinho Não esquece de se inscrever no canal Tchau